Bom dia pessoal, tudo bem? Acabei de acordar, escovei meus dentes, já coloquei o café no fogo. Vamos para mais um dia. Agora são 9h46, vou escovar os dentes. Vamos para mais um dia. 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 ainda, meu Deus. Aí, essa daqui é peito. Aí, eu vou dividindo e vou contando, né? Então, já foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Eu vou botar doze. Oito, nove, dez. Acho que eu vou botar dez. E assim, saiu a divisão do meu frango, gente. Não deu as quatro vasilhas, porque ia ficar muito pouco em uma. Então, ficou quatorze pedaços, quatorze pedaços, quatorze pedaços. E deu assim. E é isso. Aqui, já preparamos já a nossa... Já preparamos nossa misturinha aqui, já, no final de semana. E, bom, gente. Já dei comida pras crianças. E aproveitei, gente, o restinho de carne que ficou na panela de pressão. Fiz uma farofa, gente. Sou apaixonada por farofa. Fiz uma farofinha pra mim comer. Vou tomar banho agora. E, se Deus quiser, vou me deitar naquela cama. E tô me sentindo, assim, um pouquinho com meu corpo doendo. Acho que eu tô querendo ficar gripada, porque já duas vezes eu fui buscar o Isaac na escola e peguei pingo de chuva. Né? Sempre tá chovendo na hora de ir e buscar. E aí, minha garganta hoje amanheceu um pouquinho doendo. E agora, à noite, meu corpo começou a querer doer. Já tomei o remédio. Vou tomar banho. E vou me deitar. As crianças estão assistindo um pouquinho. Isabela já banhou. O Isaac já banhou. Agora mesmo é só jantar e descansar. Gente, banhei, jantei e ainda tô por aqui. A gente vinha aqui lavar a louça que ficou, né? Que a gente jantou. Limpei o fogão. E guardei a louça. Então, agora, eu posso dormir em paz. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. mal e comecei a querer ficar desesperada e querendo chorar, assim, do nada, sabe? Simplesmente comecei a me sentir mal e fui pro banheiro, lavei o rosto, tomei o remédio e passei um tempo em mal e tô voltando agora porque também não quero ficar aparecendo aqui pra vocês passando mal e nada disso, pra mim tem sido uma batalha viver um dia de cada vez, muito difícil, muito difícil, mas agora eu tô me sentindo um pouco melhor, já lavei já quase todas as roupas, já lavei essas aqui, ó, e já estendi, aí tem essas aqui que são jeans e a calça de trabalhar do Kelvin e as cobertas, aí aqui, vou pegar essa água aqui, gente, eu vou lavar aonde a Lili faz xixi porque tá podre, e aí, gente, aonde a Lili faz xixi fica fedendo demais da conta, essa é a pior parte que eu acho de ter cachorro aqui, é porque fede muito e todos os dias tem que lavar, porque encarniça essa área que tem aqui, encarniça dentro de casa por conta da janela que são todas viradas para lá, então todos os dias tem que lavar, e aí eu vou aproveitar que eu já coloquei todas as roupas no sol, vou aproveitar para lavar isso aqui enquanto as outras terminam de bater, eu vou mostrar para vocês como é que eu lavo. Bom, essa área aqui, ó, essa parte aqui tudinho é xixi, essa aqui é a água que escorre, mas isso aqui tudo é xixi, e aí eu boto aqui um balde com água, água sanitária, e vou pegar um detergente bom, aí peguei aqui, aí eu jogo, jogo aqui, joguem todos que eu vejo, gente, se vocês também tem um cachorro, aonde tem o piso grosso assim também, fala para mim como que vocês também limpam, é, talvez vocês limpam de um jeito mais fácil do que eu, e economiza mais, porque água sanitária aqui em casa dura quase nada, aí eu venho com a água sanitária em cima e jogo, aí você veja que já fica, aí eu jogo em todos, depois venho esfregando, ó, agora, bora esfregar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 muito difícil, gente, né, eu falo assim por mim, tá muito difícil de começar um vídeo e conseguir terminar, às vezes eu fico pensando assim, ah, não vou gravar não, não tem nada de diferente pra gravar, vou gravar só minha rotina, né, o povo já tá cansado de ver eu gravando vídeo de rotina, então, tipo, muitas das vezes eu deixo de gravar porque eu acho que vocês não vão querer assistir e sem falar desses dias ruins, né, tipo, tem dia que eu não tô me sentindo bem, então eu não gravo vídeo nesses dias que eu não tô me sentindo bem, eu falei pra vocês em um vídeo, né, que eu tava sentindo muita dor no meu corpo e eu acho que, tipo, fiquei muitos dias assim, sentindo muita dor no meu corpo, tempo, só querendo ficar deitada, sentindo muita dor nos meus braços e, assim, eu só queria ficar deitada, sabe, só fazia pouquíssimas coisas, a única coisa que eu fazia mesmo era as coisas de casa, era arrumar a cama, varria a casa, fazia o almoço, lavava uma louça, só isso que eu fazia, então, assim, eu não gravava, né, também pra vocês, então, o vídeo de hoje foi, assim, pedaços de vários dias que eu juntei tudo e consegui fazer esse vídeo de hoje, então, assim, peço pra vocês que vocês compreendam, né, a minha situação, também peço pra vocês uma coisa muito importante, coloca aqui nos comentários ideias de vídeo que eu possa fazer porque muitas das vezes eu tô sem ideia, muitas das vezes, tipo, eu não sei o que fazer, então, assim, deixa aqui nos comentários, ah, Beatriz, podia fazer um vídeo de tal coisa, né, que se tiver na minha possibilidade eu conseguir fazer, eu vou fazer e vocês aqui assistem, né, os vídeos todos os dias, então, vocês sabem o que vocês gostam de assistir, o que vocês gostam de ver, então, deixa aqui nos comentários pra me ajudar, espero que vocês possam me entender, né, espero que vocês possam também orar pela minha vida pra que eu venha me sentir melhor a cada dia que eu venha trazer aqui conteúdos, né, melhores pra vocês, e é isso, gente, fiz esse vídeo com muito carinho, com muita dor no meu coração porque eu queria trazer algo legal, uma coisa boa, um vídeo legal, mas é assim, né, a gente tem que respeitar os dias que a gente não tá bem e tudo bem a gente não tá bem, a gente não precisa tá bem todos os dias, né, mas é isso, então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários sua sugestão de vídeo, então, tchau, pessoal, fica com Deus! Tchau, 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 tchau! E aí